Já está fazendo algum tempo Assim como a folha, o vento Como a água da fonte Que secou, se acabou, você foi Só deixando saudade Parece que essa história não é verdadeira E tudo não passou de uma brincadeira Que apenas dormiu e ainda não acordou E quando acordar, eu então vou chamar o seu nome E nessa vou piscar o seu telefone Do outro lado você vai dizer amor Tá tão difícil ficar sem você É impossível tentar ser impossível esquecer Até parece que o tempo parou E não quero passar mais Mas mesmo assim eu me sinto Eu me sinto feliz Pois estou certo Foi Deus que assim Foi Deus que assim A tua hora chegou Foi Ele quem me levou Pra que descansa sem paz Hoje eu liga no rádio Em uma estação Estava cantando aquela canção Por tantas vezes pra você cantei Dos momentos que juntos passamos Lembrei dessa hora Dos dias felizes Dos tempos da aurora Então outra vez de saudade Chorei Tá tão difícil ficar sem você É impossível tentar te esquecer Até parece que o tempo parou E não quero passar mais Mas mesmo assim eu me sinto Eu me sinto feliz Sinto feliz Pois estou certo Foi Deus que assim Foi Deus que assim A sua hora chegou Foi Ele quem me levou Pra que descansa sem paz Já está fazendo algum tempo Mas parece que foi o bem Não podes ficar sem paz Sempre assiste Olá Amém